Então, todo o recurso que a gente capta, ele de certa forma também é retroalimentado, reinvestido também na própria sociedade, na comunidade. A quantidade de atendimentos que a gente faz se dá em várias áreas. Se a gente olhar para a área da saúde, hoje a gente tem um projeto muito interessante, que é um trabalho feito juntamente com o Cisamosc, nós recebemos pessoas de toda a nossa região sendo atendidas dentro dos ambulatórios da nossa instituição, dentro do campus da Unus Chapecó. Então, veja, é um ganho que a comunidade tem que é significativo. Eu imagino que se a gente interrompesse o processo que as instituições comunitárias fazem nas regiões do Estado, nós teríamos grandes problemas, porque geralmente o atendimento que essas instituições fazem são justamente aquelas pessoas que mais necessitam. São aquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar um profissional diferenciado e têm esse atendimento diferenciado a partir das universidades comunitárias. Legenda Adriana Zanotto